A ilusão da exigência pode ser usada para constatar que não há nada que devam fazer para saber e experimentar quem realmente são. Só fazendo o que imaginam que são obrigados a fazer para viver a vida é que vocês poderão chegar a saber que nada disso é necessário. Perguntem aos mais velhos. Pergunte àqueles que dançaram conforme a música, se conformaram, obedeceram as regras, eles os aconselharão. Seu conselho será rápido e claro. Desobedeçam as regras, ultrapassem o limite, não tenham medo, ouçam o coração, não deixem que lhes digam o que fazer. Quando chegarem ao final da vida, vocês saberão que nada do que tenham feito importará, só o que tiverem sido enquanto o fizeram. Foram felizes? Foram amáveis? Foram bondosos? Foram zelosos, piedosos, atenciosos? Foram generosos, capazes de partilhar e, sobretudo, de amar? Verão que é o que foram e não o que fizeram que importa para a alma. E verão que a alma, afinal, é quem vocês são. A ilusão da exigência, no entanto, a ideia de que há coisas que devam fazer, pode servir para motivar a mente enquanto vocês estiverem com o corpo. Pode ser útil, desde que entendam, de algum modo, que se trata de uma ilusão, e que ninguém deve fazer nada que não queira fazer. Para a maioria das pessoas, essa verdade é incrivelmente libertadora e assustadora. O medo é que, se fosse permitido aos seres humanos fazerem só o que desejassem fazer, nada que realmente necessita ser feito, seria feito. Quem jogaria fora o lixo? Estou falando sério. Quem faria o que ninguém quer fazer? Essa é a questão. Esse é o medo. Os seres humanos acreditam que, se as pessoas fossem deixadas à vontade, elas não fariam o que precisa ser feito para manter a vida em andamento. Esse medo é infundado. Logo, seria descoberto que os seres humanos são seres maravilhosos. E numa comunidade sem regras, regulamentos ou exigências, haveria muita gente disposta a fazer o que fosse necessário. Só deixariam de fazê-lo os poucos que não se relacionam, que não contribuem. Isso é o que mudaria se não houvesse regras, regulamentos ou exigências. O que mudaria não é o que está sendo feito, mas a razão pela qual está sendo feito. Esse porquê seria alterado. Em vez de fazer o que lhes dizem para fazer, os seres humanos fariam o que fazem por opção, como expressão de quem eles são. Essa é, na verdade, a única razão verdadeira para fazer o que quer que seja, mas provoca uma grande mudança. No modelo que os seres humanos construíram, alguém faz algo e em seguida se torna alguém. No novo modelo, primeiramente se é alguém e em seguida se faz algo. Alguém é feliz e faz o que as pessoas felizes fazem. Alguém é responsável e faz o que uma pessoa responsável faz. Alguém é bondoso e faz o que uma pessoa bondosa faz. Isso só leva ao ressentimento, depois de tudo o que eu fiz, porque parte do princípio de que tudo o que se faz será recompensado. E foi exatamente assim que vocês pensaram que o céu funcionava. O céu foi considerado a eterna recompensa por tudo o que se faz na terra e por tudo o que se deixa de fazer por ser proibido. Por isso, vocês decidiram que devia também haver um lugar para as pessoas que não praticaram boas ações ou praticaram ações proibidas e chamaram esse lugar de inferno. Eu vim para lhes dizer que esse lugar chamado inferno não existe. O inferno é um estado de espírito. É a experiência da separação de Deus. A ideia de estarem separados de vocês mesmos e não poderem ser reunidos. O inferno é a tentativa eterna de encontrar o próprio eu. O que vocês chamaram de céu também é um estado de espírito. É a experiência da unidade. O êxtase da reunificação com tudo o que há. É o conhecimento do verdadeiro eu. Não há exigências para se chegar ao céu. Isso porque o céu não é um lugar onde se vá, mas um lugar onde se está, sempre. Pode-se, no entanto, estar no céu, a unidade com todos sem que se saiba. Na verdade, a maioria de vocês não sabe. Isso pode ser mudado. Não por algo que estejam fazendo, mas que estejam sendo. Foi isso que se quis dizer com não há nada que devam fazer. Não há a fazer, exceto ser. E para ser, basta ser um. O espantoso é que, quando vocês estão sendo um com tudo, terminam fazendo tudo o que acharam que deviam fazer para alcançar a recompensa que achavam que só receberiam depois de se esforçar muito. É natural, portanto, que só tenham vontade de fazer pelos e para os outros aquilo que fariam por e para vocês mesmos. E não fazer aos outros o que não querem que façam a vocês. Quando estão sendo um, vocês realizam. Isso é, tornam real a ideia de que não há outro. Mas nem mesmo ser um é exigido. Não se pode pedir a ninguém que seja o que já é. Se alguém tem olhos azuis, ninguém pode fazê-lo ter olhos azuis. Se alguém tem um metro e oitenta, ninguém pode forçá-lo a ter um metro e oitenta. E se alguém for um contudo, ninguém pode exigir que o seja. Por isso, não existe a exigência. A exigência não existe. Quem faria a exigência? E de quem ela seria exigida? Há apenas Deus. Eu sou o que eu sou e nada existe além disso. Usem a ilusão da exigência para observar que não pode haver nada que seja de fato exigido. Não é possível conhecerem e experimentarem a liberdade da exigência se não passarem pela ilusão da exigência. Por isso, vocês procuraram imaginar que algo lhes era exigido. Vocês fizeram isso muito bem. Criaram um Deus que exige de vocês perfeição e que exige que venham a Ele de uma determinada maneira, por meio de rituais específicos, todos eles cuidadosamente recomendados. Devem dizer as palavras exatas, perfeitas e cumprir tudo exata e perfeitamente. Devem viver segundo as regras bem precisas. Depois de criarem a ilusão de que existem algumas exigências para que tenham meu amor, começam agora a perceber a indescritível alegria de saber que nada disso é necessário. E vão perceber isso observando que, frequentemente, as recompensas vêm independentemente de fazerem ou não o que devem fazer. O mesmo se aplica ao que imaginam que sejam suas recompensas na vida após a morte. Embora a experiência da vida após a morte não seja uma recompensa, mas um resultado. O resultado natural de um processo natural chamado vida. Quando tiverem isso bem claro, entenderão finalmente o que é o livre-arbítrio. Nesse momento, saberão que sua natureza verdadeira é a liberdade. Jamais voltarão a confundir amor com exigência, pois o verdadeiro amor nada exige. Lembrem-se sempre disso. O verdadeiro amor nada exige.